O ministro do Planejamento, Romero Juca, afirmou hoje em conversa com a imprensa depois de se reunir com o presidente do Senado, Renan Calheiros, que o governo espera aprovar a meta fiscal na semana que vem. Segundo Juca, o governo conta com o apoio do Congresso. Essa parceria, esse trabalho permanente com o Congresso é fundamental para que a gente possa acertar e possa efetivamente colher as contribuições e melhorar o Brasil. A nossa preocupação é melhorar a economia, é voltar a crescer, é diminuir o endividamento do Estado, é fazer com que o nível de empregos possa crescer, é fortalecer a indústria, apoiar o agronegócio, fazer ações concretas na linha de concessões e parcerias públicas e privadas para aquecer o investimento. Portanto, há um enorme desafio. O diagnóstico está sendo feito e, a partir daí, as proposições...